E aí 25 vinho que tem se não iniciou a live até a noite olha aí Marquisinho o que você está com água? fala rapazes joas o que você está com água? o que você está com água? o que você está com água? e aí olha aí olha aí tá tudo com água eita sabe para rapaziada que está chegando sabe para o André, Felipe Team Off 4-4 Wesley Cauã oi 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 Davi Gay bro só chegando gente que vinhos mano obrigado a todo mundo que está comparecendo na live rapaziada Bom, a live hoje vai ser insana, rapaziada E aí? Um salve pra Kiwi Salve pra todo mundo que tá chegando na livezinha Rapaziada, é o seguinte A live vai ser insanazinha hoje, mano Vamos tentar fazer algumas coisinhas aqui E tudo mais E vamos que vamos, se der bom, mano Talvez eu faça outras lives aí, né, rapaziada Se der bom, né, mano Salve Alice, salve Ana Salve Fernando Play Salve Antônio Salve Alberto, mano Não dá pra mandar sal não Bom, vou tentar pegar essas coisas aqui Guardar um pouco, né, que a gente tá cheio de lixo Do último vídeo Deixa eu guardar aqui Essa semente não é aqui, sementezinha É aqui, top Inclusive, você tem que plantar isso aqui de novo, mano Ok, aqui, ó Vou botar salzinho, hein, galerinha Vamos pegar mais sal ali já já, rapaziada Salve William, salve Robson Salve Gustavo Pereira Galera, se for ficar bem puxado aqui, eu não vou jogar não Não é não, vai ficar só respondendo Deixa eu tomar um copo d'água Um goipinho d'água Um goipinho? Uhum A gente tem que pegar mais salito e ver ali na praia Pronto Agora eu vou plantar aqui alguns algodão Plantar um trigozinho também, né Que é de lei Ó Coisas leves, rapaziada Coisas leves Morilo Max Oi, Murilo Max Tamo junto Oi, Maurílio e Vinícius A câmera tá ligada? Tá não Aqui tá na outra coisa Você tá ligado que eu vou deixar a minha caretinha aqui Hihi Pera aí, galera Tô me agitando aqui na cadeira Voltei Aqui, vamos tropinha Galera, não sei Mano, é porque live, rapaziada É o seguinte As lives, eles estão dando um Deu meio que uma queda no meu canal, tá ligado? Eu fiz uma live aí Eu fiz uma live aí Do nada, postei um vídeo na segunda, mano O vídeo não pegou nem mil isolação no dia Aí deu um Deu uma queda medonha Tipo, a notificação não mandou pra todo mundo É que mandou numa live, entendeu? No dia seguinte Aí, velho Por isso que eu fui com medo de fazer mais live Mas tamo aí Mas calma aí, Marcelo E o que que nós vamos fazer hoje, hein? Mostra o mapa, mostra o mapa Pera aí, Ju Só pra plantar aqui Salve pra gameplay Eita O boneco andou sozinho Foi um pãozinho aqui Que nós estamos morrendo de fome também Assim Eu falei agora Que o cara fica com fome demais, hein? Então, vem Então, em dois minutos é fome Ah, fome aqui é sano Aí depois é fome de novo Aí depois é fome de novo Fome de novo Inclusive, rapaziada Eu vi lá no canal do Nexo, mano Que ele lançou o mapa de parkour novo Eita A parte 2 do mapa de parkour Vocês estavam me pedindo já pra mim gravar Eu e o Vinícius Nós vamos tentar gravar Tentar passar aquele parkourzinho lá Inclusive, vai ser já já, mano Se vocês quiserem Nesse vídeo daqui, digita um É mesmo, assim Dá certo Sim Eita, eu não vou fazer Sabe o que? Um machadinho pra mim Machadinho não Um espadinha pra mim Rapaziada Se vocês quiserem Que nós gravamos mapa parkour Hoje ainda Digita um aí Doidão Tá aí, consegui Esse ponto de pé daqui, hein Que foi que cavou, hein? Mano, eu tô sem coisa, Vinícius Sem espada, velho Toma aqui, mano Não, peraí Não, peraí Já tem um, né? Casa pequena não, macho Pra lá Desiguei Eu não consigo usar Todo mundo digitou no 1 É isso aí, rapaziada Bom Então, bora Então, já vou botar pra baixar aqui o mapa E daí nós Vou mostrar logo esse mapa aqui pros caras Mas eu vou mostrar logo o mapa aqui Da vila automática pra vocês Você que é galera, tá com saudade Bom Tá pegando uma coisa boa Pãozinho com menino O pão Tô muito com menino Meu Deus Eu tô com fome aí, tá ali, galerinha O servente aqui passando fome Bom, rapaziada Aqui é a nossa farm de capo Que a gente já fez em vídeo pra vocês E aqui a gente tá começando a desenvolver a farm de vinha Que a gente vai colocar vinha aqui também E aí tudo cai ali embaixo Vem aqui e atira pra cá pra cima E aqui E carne esbala Armazena nesse baúzinho aqui, ó Inclusive já tem muito cacto aí Aí aqui a nossa farm de trigo e pão Que a gente vai precisar muito Aqui é o nosso armazém Inclusive ele tá quase automático Eu vou deixar ele mais automático ainda E aqui é nossos minérios Aí a gente fez Essa portinha automática aqui também Que é daorinha Aí tem outro armazém de baúz ali Que foi o primeiro Um dos primeiros, na verdade Aí aqui no último vídeo A gente fez esses blocos aqui Que são blocos de diamante Esse aqui é o de cobre, mano Esse aqui é muito bonito Uma bonita é esse aqui, é Esse aqui é o de cobre Esse aqui é o de ferro E de diamante, carvão E foi, hein E esse aqui é o de... De pistão Esse aqui tem Os dois blocos que ele fez aqui Que ele conseguiu fazer Inclusive, rapaziada Aqui é a nossa garage Que ia ser Aqui ia ser um estábulozinho Onde a gente colocar os cavalos Sim Salve, Itália Salve, John Gaming A gente vai colocar os cavalos aqui, galera Cavalo, vaca Mas só que a gente... Mano, não tá spawnando vaca nem cavalo Nesse mapa aqui É, eu percebi isso aí também, velho Não vi nem um boi até agora Nem um boi nem vaca Não, tem um dos primeiros episódios Que teve a treta com o boi E pronto Depois daquilo ali Morreu os bois Boa na praia Boa na praia Aí que é a nossa primeira farm De trigo e pão Que a gente... Far não Não, não é automático Não automático É manual, né Que a gente fez Pra poder plantar e colher Conseguir comida Foi esse aqui O primeiro Primeiro de todos E bora na praia, bora? Bora na praia Olha se não acha um boizinho Um cavalo É Aí Só tem isso aí mesmo, galera A gente vai fazer mais coisas Ixi, tá ficando de noite já Tá mais dormindo Aí tem umas cavernas ali pra gente explorar Que a gente já explorou É Então não tem pra explorar A gente conseguiu um bugado de diamante até Mas foi da hora Vinícius Mas a gente... Fica lá A gente vai fazer mais coisas, galera A gente vai fazer outra Outra casa no outro lugar ainda Vai ser da hora Entrei na live No fim dela Não, começou agora, Ana Eu falei, galerinha Que hoje tem live de... A live começou agora Só que... Foi insano Vou colher coisas leves, né, mano? E um salve pra todo mundo Que tá chegando agora, rapaziada Deixa o like, rapaziada Mano, sabe o que eu queria bater, rapaziada? Eu queria bater 100 pessoas simultâneas na live, mano Já pensou? Seria um sonho, hein, rapaziada? Cê é doido Cuidado aí, cuidado aí Aqui tem uns lobim Que a gente, inclusive, tem que matar Pra depois fazer cela Hum, mata aí Com nada Tô sem nada Sem armadura, sem nada Sim, a gente não fez armaduras ainda, galera A gente ainda vai fazer armaduras Deixa eu poder colocar a gente na mão Ó Aqui foi a praia onde a gente nasceu Foi Nós nasceu aqui Eu nasci no barquinho ali, rapaziada Ali, ó A gente nasceu ali, praticamente Acho que tá... O barquinho tá aqui Aí depois disso A gente começou a fazer aquelas coisas ali na montanha Pra poder ficar parecido com a intro, né? Porque a intro é na... Na montanha? A intro é tipo na montanha Aí a gente fez as casas ali naquela montanha Pra ficar parecido Só o novo aqui Nicholas Play Vamos mostrar os mapas Ó Vaquinha, boi Olha, galera Lissano Viu, vamos levar ele pra casa? Ficou Vamos, vamos, vamos Você veio, só olhando Vou olhar no lugar Era bom você ter essa sal Que é um apito, macho Tem mais aqui ainda Vinícius, fica aí com eles Fica com eles aí, você fica? Fica, mano Fica ali lá Fica aí Bom, galera Eu vou voltar lá na casa Pegar um apito Vou fazer um apito E vou voltar pra gente boiar esse... Esse boi Boa, Viníci Boa Agora eu sei Agora dá pra ir pra casa Vou fazer um apito Pra boiar esse gado Pra nossa... Nossa casa, mano Sabe o que ele ficou bravo de mim? Vai dar certo Eu bolei comida pra ele e tomei A comida dele e ficou bravo Nossa, bateu nele Não, batei não Bateu na... Eu botou assim O cara botou assim Salve quem? Salve, Nilce Mamadou Qual foi, Vitória? Ó, galera Nossa primeira casa aqui, ó Coisas leves Bom, vou voltar lá na casa Fazer um apito Porque eu tenho que boiar esse gado aí pra cá Gado demais Jogada de free par Insano Tácio Lucas Você errou meu nome Foi mal aí, galerinha Tá, meu gente Ó, tem minério aqui, véi Nossa, unidade total Inclusive, rapaziada Quando eu boiar esse gado pra cá Salve, Marcinho, Max e Viníci Salve Salve, meu parceirinho Quem? Não sei o que não é Joel Souza Clips Fica aí, Viníci Olha o lugar daí Olha o lugar daí Olha os bois Pra fazer um apito, rapaziada O que é que eu preciso? Eu preciso de dois ferros Insanamente Eu preciso levar dois ferros É não É três, mano Meu Deus Eu preciso levar ferro, rapaziada Prince Oxi Tá ficando doido Tá ficando doido, mano Olha o Marcílio Boi ali Pra mim Daqui a pouco E dá uma amarrada em mim Deu nada Vou nem se mexer não Ficar bem paradinho Tem que dar, véi Senão não adianta Tu cara é doido Marcílio aqui Pra minha tela Do nada O Boi tá insano ali, rapaziada Então, inclusive Eu vou fazer isso aqui, ó Colocar mais coisa aí Pegar esses sticks aqui também E um pouquinho de madeira Que eu nem ensino aqui Tem madeira Peraí Eu coloquei madeira aqui Pronto, ó Ó Duas portinhas Portiola Duas portiolas Agora eu quebro isso aqui, ó Aqui vai ser bem fácil de quebrar Assim Cuidado Eu falei que o banho está de pegar Eu parar do banho pegar, rapaziada Eu parar no canto E aí Ai, meu Deus Ó É aqui o bote dos portiolos Rapaziada, ó Fica vendo Mano Insano esse curralzinho, hein, tropa Peraí que eu vou ficar mais assim Pra poder ficar mais bonito ainda Pronto, já tô com uma pita aqui, rapaziada Agora eu vou lá no tal Vinicius E vou Já logo Eu tô morrendo Vou arraboar esse gado aí pra cá, mano Eu vi paradinho O Boi chegou Ele me sai da minha cara Você comeu o doido O que tem aqui, Vinicius? Cominado Cominado Só tem um Não tem mais nenhum Com a formiga, aí Agora eu tenho que esperar eu passar, né Pra poder Ih, sumiu Eu adoro o Max e o Vinicius Valeu Ana Free Fire Tamo junto Esperar a saque agora, né, rapaziada Faz uma série Faz uma série com o Mod Pro 2 2.2 Vamos fazer Mod Pro tem a sériezinha, galera Livecraft é com o Mod Pro Pra vocês que não sabem Aquele Modo que se abaixa É Não É Que tem até o Modo de Helicóptero que eu fiz O cara fez e botou lá Ué, doido Ficou da hora demais Os Babão, hein Vou mostrar o Modo dos caras Sim, galera Nós vamos fazer os Babão 2, mano Porque A gente vai fazer, né, mano A gente gosta demais daquela série, velho Não é, não, hein Mas é porque Vamos dar a série que eu mais gostei Que eu mais gravei Foi o Os Babão Os Babão Eu gostei muito, cê doido Manda salve pra mim Wesley Coelho Cuidado, é só um nome estranho aí E agora nós vamos Dar mais esses gado pra lá, galera Vamos tomar o gado Ei, tem 56 pessoas na live Galera Fica boa Compartilha a live, mano Pra gente conseguir pegar 100 pessoas na live Simultaneamente Se você fizer isso, vai dar muito bom Chama, chama Não, não é chamar É ganhar o gado daqui pra lá Oxi E agora vai, rapaziada Agora vai Eu não vou entrar pra cá, não Vai Agora vai Eu não vou entrar pra aquela multa lá Não vai dar certo Desculpa o barulho, rapaziada Vai ter muito barulho agora, mano Não enxergou O canal de macia e o vinicola É muito bom Valeu, ô Rinha Salvamos, rapaziada Eita Vê essa Vê essa Tá acabando o microfone agora aí Ih, Vinicius O gado ficou preso aqui, ó Eu falei que não tinha como Eu não vou nem encostar perto Nossa, ele vai tá amarrado, entendeu? Vê dois aqui Tem que quebrar sua aí Quebra sua aí Quebra aí Tá, chama Atalha Atalha Atalha, o boi Bora Olha, mas eu vou voltando Mas eu vou estar voltando Atalha, Atalha Ó, foi, foi, foi Ficou um aqui, né Ah, não fez não Tá lendo os comentários aí Tá lendo os comentários aí Mano Mano Boiando o gado Pro curral, rapaziada Não dá Vinicius, os gados tão enganchando Ainda foi, mano Nossa, eu tô esbagaçando a minha foi Tô com medo de bater neles e matar eu Olha, Atalha Vai, Atalha Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá já Pronto, chegaram, chegaram aqui Vou entrar A coisa aqui O rato Tô chegando, tô chegando Já tá aí É pra porteira, é pra porteira Galera, é isso aí, rapaziada Ah, não Ah, não Ah, não Bobo Deu um olé pra eles aí Rapidão Ah, pra porteira Onde é que vim, está? Meu Deus Você aí é burro, não é brincadeira não Vamos botar aqui dentro, macho Aí não é brincadeira não Meu amigo Por enquanto, macho Você demora chegar e tá escurecendo, rei Aqui é a distância Olha a distância, como é, Dona? Armaria Tá escurecendo, macho O boiaba tá rindo Bora, bora Ai, pô Pelo amor de Deus Ai, meu amor Oi, meu amor Oi, meu amor É muita gente, macho Quebra a porteira aí, Vinícius Quebra a porteira Entrou um Tô com medo de quebrar esse bicho Bicho de bagaço aí Quebrar Tem que quebrar Se não quebrar, não é não Quebra Não dá não Agora dá, agora dá Quebra Animal Quando dá, ele volta Não dá não Entrou outro Se deixar aqui do lado fora Eu escolho Agora vai Entrou outro Boa Eu quebrei aqui Um Eu tô curgelando aqui Outro Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo, né Eu morri Deu certo Eita, fui pro level 4, hein Não gostei disso, não Botou só uma Mas aí Oxe, mas Lobosoma aqui, mas aí Lobosoma aqui Fecha Aí Entrou pra dentro de casa Não, corre Entrou pra dentro de casa Entrou, mas aí Ai Lobosoma Deu até casa Rapaziada Agora Uma falsa Como joga de dois É dois monitor É dois monitor Coloca de um lado ou do outro Esse canal é o melhor do mundo Aí sim, meu parceirinho Eita, amanheceu Só um boi Não Turinho, rapaziada Não, a vaca Tá lá de fora A vaca ainda Tem vaca lá de fora? Tem Deixa eu quebrar um Comidinho nessa daqui Jogar lá pra dentro E vai dar certo Bora, rapaz Pera aí Vai 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 Mimosa Vamos fechar aqui tudo agora Bora Galera Eu sou insano demais Não dá Agora tem que fazer duas cerquinhas Botar aí Duas coisas Gostei Dar com seu amigo Sim, pô Pera aí Que eu vou guardar isso aqui Colocar aqui E agora tem que fazer Sabe o quê? Ah Tem aqui duas coisas 76 pessoas na live 78, rapaziada Estamos quase pegando 100 pessoas na live Eita Divulga, rapaziada Divulga, divulga Para nós pegar 100 pessoas na live Compartilha, galerinha Eita Ficou estranho Ficou estranho Isso aqui Não Ficou 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 ao contrário Tem que abalar a comida Pega lá no fundo É Pega aí Abalar Abalar lá dentro Boa Agora vai Vai boi Ai boi Pra lá Ai pra lá Malu Tem que ter uma pessoa na live Rapaziada Eita, mano Compartilha Coisa boa Tem carroça Tem carroça pros bois Tem não Tem não É Mas se tiver Seria muito da hora Rapaziada Mano O criador Ele não Pensa muito Tá ligado Nem reproduzir os animais Conseguem Beleza Vinícius Beleza Maninho Quer pular? Ele morreu Olha aí Foi maldito Não sai daqui Quer pular Ah não Não conseguiu Colocar Quer que eu bota no boi Pra dentro Eu tô sem nada Peraí 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 Eu boto no boi Rolhar pro fundo Já Eu consegui entrar Saiu 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 Amor Oitenta pessoas na live Rapaziada Mano Compartilha Gameplay Mano São amigos Sim Galera Compartilha Mano Tenta pessoas na live Se vocês compartilharem A gente consegue pegar Esse cem pessoas Simultane Rapaziada Deixa eu pegar um boi Peraí 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 Sai do meio Vinícius Foi ou não Veio Não Não tô sabendo Se eu tô Não precisa Sai do meio Coloca Os palhaços Tá com medo De mim Peraí Peraí Agora Mano Agora o curralzinho ficou bem daorinha Gostei demais Mata o Vinícius e plantar o live Olha galerinha Que isso Aqui ó A gente colocou Por causa do fogo Põe o carinho Põe aqui Deixa aí Deixa aqui Trapando até o visual Trapando a janela Agora dá pra nós ver nossos boinhas Aí ó A gente tem dois boi e três vacas Rapaziada Será que eles dão conta? Dá um Posso entrar pra dentro? Não Inclusive depois a gente tem que fazer uma plantação pra eles galera Porque esses boi aí mano Com muita carne Tá ligado? Acho que essa farm de vinho aqui Dá pra colocar lá Olha o burro Pra eles comer vinho Sim a farm de vinho Não dá pra fazer outra farm de vinho Então Ué? Como é que faz a placa? Eu sei lá Achei Eita 85 pessoas na live Eita boa Tá aqui Michael Jackson Muito obrigado Tá tudo em maior Fazendinha Eu vou botar Uma Rosinha Tu é doido Eita Essa placa é muito feia Véi Acho que a placa é muito feia Nelmin Nilcine Tu é de hoje Fazendinha Nilcine Só homenagem a você Pronto Coisa boa Jogador de Free Fire E aí meu filho Vai ter chuva mais tarde? Chuva de quem? Oxi De like Olá Pada na cara Chuva de like Tropinho Mano Deixa aquele like Rapaziada Que a gente vai fazer Mais coisas em breve Talvez eu faça outra live Por que? Porque Eu tô gostando Mas se a gente pegar 100 pessoas na live Galera 100 pessoas simultâneas Eu vou fazer outra live Mano Vou fazer outra live E eu É porque Hoje foi muito corrido Eu nem botei Eu nem configurei direito Porque eu ia colocar O Eu ia colocar o chat De vocês pra ficar aparecendo Na live Mano Aí nem deu ter que configurar Rapaziada Depois eu vou falar no meu canal Também Depois eu vou fazer uma No canal do New Sim Agora do New Sim Recebrado Porque eu vou Normalmente eu vou Ajeitar o modo Pra poder gravar Fazer live Assim Te acompanho Desde a série Da primeira Vila automática Eita Essa aí é antiga Rapaziada Fazer Que jogador de Free Fire Quem são mais pessoas Joga no cinema Rapaziada Compartilha a live Mano Rapidão Por favor Olha o machadinho Da primeira temporada Que temporada Tá rogando demais Isso aqui É jogador de Free Fire Não tem como Mano Vou botar Ó Guardar essas madeiras Porque as madeiras A gente precisa muito Mano Vinícius Sabe o que eu vou fazer? O que? Vamos pegar E colocar mais vinhas Aqui mano Eu acho que tá bom Vou não Vamos ter consertar Essa farminha Vinhas aí Apagada Porque se eu colocar É Dá pra colocar Não Mas só pra ser Subir lá em cima Como é que sobe? Subir lá em cima Ou só Aonde? É aqui em cima? Sim Como é que sobe aí? Tem que botar um bloco aqui A gente conseguiu subir Dá pra gente quebrar até lá E colocar um monte de vinha Mas aí já gerar muita vinha Só subir Só esses dois vinhos Já tá gerando 36 Mano Tem alguma picareta pra vinha não? Vou subir Tem Tem que botar um bloco aqui Cadê esse picareta? Eita Ixi Peraí Perto Ai meu Deus Ai minha picareta Ai minha picareta Ai minha maluca Deixa eu pegar a pedra aqui Eita Será que a gente ia conseguir Falta menos de 20 pessoas na live Tem que quebrar em cima também Enquanto você vai ficar no desse lado aí Eu vou fazer desse aqui também É isso mesmo É pra quebrar até o lado do outro lado Pera aí que eu vou fazer uma picareta pra mim Rapidão Caraca mano, vai dar muito bom isso aí Eu tenho uma picareta de cobra aqui Eu acho que eu vou usar ela mesmo Pra quebrar logo Eita, mas tem coisa aqui em cima Quebrou o frio Tem vida em cima? Tem, essa é só Olha pra baixo aí Sim, eu sei, eu sei o que é É gravel É, deixa aí quebrou Não, depois não arruma isso aí Ih, tem mesmo, é Vai quebrar todinha É só cedo pra baixo aqui Ah, meu Deus Pega, minha Picareta do amos bagaçó Vai quebrar tudo aqui Só picareta coisa Só até aqui Ó Ó Tem que quebrar até mais ou menos Aqui assim Pronto, até aqui Acho que aqui já dá bom já Era pra não ter desligado Pra não ficar mexendo E aqui eu vou tirar isso aqui também Porque quebrou, né 96 pessoas, Marcelo Que coisa boa Eita, rapaziada Mano, nem acredito que vai pegar 100 pessoas na live Limpe os seus eclips Muito obrigado os seus eclips Por compartilhar, mano Galera, muito obrigado Pra quem tá compartilhando aí Ajuda demais, mano E eu vejo que vocês apoiam Apoiam muito pro meu trabalho Você é doido, velho Você é satisfatório demais Como zerar o jogo? O cara perguntou Acho que tem como não, né Não, é que é só Você caiu na ilha Você é um sobrevivente Você tem só que sobreviver Esse é o seu objetivo Sobreviver Eu acabei três pra cima, assim Pode ser? 101 pessoas na live, galera Eita, muito obrigado, rapaziada Márcio, meto o dedo no botão Márcio, rapaziada Mano, muito obrigado, galera Vocês são top demais, mano Eita, mais lives em breve, rapaziada Fernando Play, Fernando Play Salve o parceirinho Fernando Play, Fernando Play Ele disse que mandasse o Peixete aí Eita, o Peixetezinho insano? Não dá Galerinha, manda o Peixete Fala, Nilce, é peludinho Vinícius, você não tem areia aqui, não, mano? Eu não tenho, não Eita, a gente vai precisar de areia, mano, aqui Ah, vamos lá Salve, Vitor Tem uma praia ali do lado, mano Dá pra buscar Bora dormir, dormir? Bora dormir A gente vai precisar de areia pra colocar aí em cima Pra colocar o vídeo que falta Então aí Você tem só na sua vida, Marcelo Você joga É isso, mano Você joga com os amigos e tal Mano, é isso aí, velho Mas eu jogo muito com meus amigos também Agora eu vou lá Galera, é o seguinte, mano É só você não ser Tipo Se você tem seus amigos, mano É só você não ser babaca com eles, tá ligado? Quer dizer, o verdadeiro Pegar só uma areia aqui, Vinícius Já volta aí Você tem pra onde? Pega areia Mas vê o tamanho de sua Pega areia aí também Que eu pego aqui também Ih, eu tô com fome já, velho Eu também, tô muito de fome Salve, Nicolas Plays Tamo junto Meu nome é Aspa Asp Gameplay Salve, seu mito Sou fã de vocês USR Bob 13 Valeu, meu querido Quanto tem? Quanto dia é de areia? Galera, eu queria fazer alguma coisa automática, mano Mas... Isso aí é doido Dá pra não fazer, Vinícius Sabe o que aí? Hum Aproveitar que tem bastante pessoa na live E a gente fazer a plantação O coisa O alimentador do celeiro automático Nossa, é Pra as vacas Mano, vai dar muito bom, velho Aquilo ali Colocar um alimentadorzinho lá Pra poder recuperar a vida Você sabia, Vinícius Que eles comendo Quando a vaca come e tal E o boi Eles regeneram a vida Eu sei Mas era pra ter um negócio de reproduzir Era Será que os boi nos babão Tavam reproduzindo Porque não tinha comida? Talvez E aí, Nani? Salve William Tá bom, assim, já Master 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 Boa noite, mano Silmara Rodrigues Você fuma Redstone? Você fuma Redstone, Vinícius? Eu não Nem eu Tu é doido? Mojana Tu Tu jogou comigo Só tem boi E vaca Sim, mano Só tem boi e vaca Nós pegamos Acabamos de procurar Quer dizer, a gente pegou só boi e vaca Mas tem muitos outros animais Tem o camelo que dá pra domar Tem o cavalo O boi de vovô Eu particularmente quero domar o cavalo Não nessa live aqui Noutras lives Talvez a gente vai fazer outra live ainda Eu não sei A gente vai tentar pegar um cavalo aí E domar um cavalo Pra gente fazer Um estábulo É verdade Pera Pera Seu foco Foi um bom Salve XWX12 Tu é doido Igo Nunes Salve Marcelo Marques Salve Hoje Hoje Marcelo Marques Tem o cara Descrito no meu nome Marcelo Marques Tamo junto Salve Vitor Ferreira Salve Marques Salve Igo Nunes Toma assim Galera Vocês tão pedindo salve A pandei salve Tem mais Sim eu vou fazer aqui Um pãozinho aqui pra mim Eita um pão é meu E era Tô morrendo de fome Arrumou meu pão Beleza Que eu rebolei Foi as corras fora Ah animal Rapaziada Tá vendo aí né Pera aí Que eu só falei dois corras Que você bota Você farra o pão Pra você Dá pra não fazer Não dá não Teve pouco ferro né O que foi Na série dos babão Mano A série dos babão Foi o seguinte Rapaziada A gente achou um Barco lá E quando eu fui Colocar o barco no baú Explodiu Tá ligado Tipo Colocar o barco Tipo Clicando no baú Aí foi o que aconteceu Aí explodiu E daí mano Destruiu tudo A gente tinha colocado Um bocado de TNT lá Aí Explodiu tudo Aí a gente vai ter Que começar do zero Porque naquela série ali Tem que começar do zero Quebrou tudo Rapaziada Quebrou tudo Mas não vai ficar lá Ei Eu dou o leite do Fernando Um real Tamo junto Fernando Play Oxe Bem que ele disse Que ia doar mesmo Vou mandar sal Sim fez Obrigadão mano Tamo junto Valeu Mano Isso aqui vai gerar Vinha Para uma desgraça Olha o Marcio Que bom ideia Mas Por que isso aqui Você não envia direto Pra cá Pra esse baú Não Que baú Ou envia direto Pra cá Pô Vinícius Falta um aqui Vinícius Olha Um que? Ah Tá bom Se perder De hoje em dia Não merece não Eu sou servente Por fim Grava uma série Com o Darkas E com o Vinícius Mano Não tem como jogar online Eu e Darkas Então gravar série Junto O negócio É que o survivalcraft Ele não é online E não tem como Jogar online Ainda Então eu espero Que o criador Do survivalcraft Passar esses motos De ano aí Trabalho Pra criar uma Online É verdade Se tiver Uma conversa online Live Vizinho As três Mano Se ele criar Uma versão Online Multiplay Mano Pode esperar Que vai ter série Minio Darkas E do Vinícius Nós vamos fazer Sériezinha Insana demais Você pode se preparar Rapaziada O negócio É o criador Lançar a versão Online Rapaziada É muito comentário Mas é difícil De ler todos Não tem como não Mas o Max Você Joga Mini Worldblock Já joguei Já fiz até uma série No canal Mini Worldblock Depois eu vou botar Uma enquete Lá Ver se vocês Querem mais uma Série De Worldblock Que talvez Eu faça O que eu vou Fazer agora Insanidade Total Já vou pegar Um pack De cacto Que é pra isso Que eu quero Os cactos Na minha série Ó Que é doido E aqui Pode ligar Já Pode ligar Mouse Não quebrou Vídeo Não Não Ixi Debaixo Não ligou Não Ah ligou Ah tem que derreter Já Ah não Aqui é Coisa Rapaziada Vamos ver agora Se vai funcionar Ou se não Vai Cara Fala sobre Fala sobre o que É Negócio Negócio Sobre política Ou saber De leite frio Não entendi Esse cara Leite frio Leite frio Max Você tem quantos anos Eu tenho 26 anos Salve corvo Ó pra cá Vai crescer agora Tudinho Vai não Eita rapaziada Outra que já cresceu Será que vai dar certo Mano Eu coloquei Acho que vai dar certo Puxa Tão no vinho Escavou Veio Tá Pega Viado Travou errado Acabou Dois metros De distância Vou esconder aqui Poder ver Os defeitos Já aprenderam Rui da pega Você vem Tem que esconder Por isso Não manda Nunca manda Você vem 200 likes Eita rapaziada 200 likes Será mesmo Manda um salve Se tem 26 anos Max Só moleque brau Só moleque brau Gustavo Salve Gustavo Tamo junto Arthur Vinícius Max Você tirou O site de baixar O mod Não mano O site de baixar Davi Game Inbox Mandou um realzão Tamo junto Meu querido Ligou o Marcelo Já funcionou Galera É o seguinte Eu tirei o site do ar Porque tem que pagar Tem que pagar Pra deixar o site no ar Eu não paguei ainda Mas eu vou Renovar o site Vou pagar Vocês estão pedindo muito Então eu vou Comprar o site de novo Vou botar no ar E vou colocar Mais mods ainda Olha o que o Fernando falou Manda 10 salve Pra mim E mando Vintão Salve Fernando Play 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 Nossa o Vinícius gosta de dinheiro Salve Fernando Play Salve Fernando Play Ih Vinícius Só tem que tirar isso aqui mano Salve Fernando Play E mesmo Acaba ligando pra Marcia Não era dessa rapaz Recusar né meu parceiro Não sei nem quem é Salve Max e Vinícius Salve Mateus Gabriel Rapaziada Tá funcionando meu cria Resolve por rapaziada Funcionou Eu nem sei quanto Falando pra ele Eu falei rapaziada Mas é isso Mano A farmizona ficou insana Rapaziada Cadê o money Gostei demais Pô man Tenho dinheiro Pra dar superchat Pô nem tenho dinheiro Não mano Sou cegado pô Que boa Galera Eu não tô aqui pro superchat mano Eu tô aqui pra Pra vocês felizes Deixar vocês felizes Tá ligado É isso mano E o que eu quero fazer mano Já já a gente vai dormir Eu quero fazer um alimentador Aqui pra essas vaquinhas Que elas tão Todas elas tão querendo Vim pra cá Não sei o porquê Mas não quero ficar aí dentro Salve Salve Davi Craft Gaming Ah Vinícius Dá pra tirar leite de vaca Véi Bebeu um leitinho de vaca Do boi Rapaz Meu céu Vou tirar um leitinho de vaca agora Não Não tá de noite Não Vou tomar um leitinho de vaca Lá dormir Aquele leitinho pra dormir Rapaziada Não dá Ó Eita coisa boa E os boi Fica bravo Não assim Quer leitinho isso? Quer não Quer não Tu é duro Ai meu Deus do céu Olha o leitinho de vaca Olha o leitinho Olha o leitinho Olha Manda salve pra ele Por favor Salve Viguinho Tamo junto Toma pra cedo Vai acabar já Deixa eu curtir na live Sourou Sourou Vai trabalhar Vai trabalhar Tu trabalhando Meu queridinho Tô fazendo Ó Farmizinha que eu Acabei de fazer Não Não fala não Coisas levas Foi nada Ai o tanto Que é 25 só Ó ai mano Já tem um pack E 19 Só de 25 Rapaziada Meu Deus do céu E essas pedras aqui De baladeira É mas não é que se não Do que tem baladeira não Lembra quando vocês Pegou essas vacas Foi agora Que nós pegamos A gente fez uma treta Com esses touros Mano Antigamente Com os tourozinhos E foi uma treta Muito louca Boa Vinicius É isso ai Tem que quebrar os vidros Mesmo Porque senão Não vai dar certo não Só pra dar Agora arruma ai Já Você vai jantar Vou Já já É isso Apagado 88 pessoas na live Tropa Muito obrigado Vocês são top demais Demais Galera Tamo junto 212 likes Já Mano Vocês são insano demais Rapaziada Que isso Faz uma fama De Vinicius 90 pessoas na live Oxi Tu é doido Uma fama de Vinicius É doido Z4P like Tamo junto Z4P Que abraço né mano Com outras pessoas Aí sim rapaziada Eu não sabia que o vrido Quebrava É mano Se você rebolar pedra Nesses vidros aqui Quebra Quer ver galerinha Quer ver Não Quebra mais não Vai Quebra só um Olha Quebou Quebrou o vrido aqui Ó tem três Ó tem três Os ferros aqui mano Se brincar Vinicius Dá pra não fazer armadurinha Mano Vamos fazer Salve Danilo Santos Vinicius Vamos fazer armadurinha Bora Tô vendo aqui os comentários Salve Rua Costa Atira pedra no Vinicius Tipo Um a cinquenta Pelo menos Aí mata ele Mata o pobre Ah que é isso Rapaziada Só que você gostar De mim Galera Sábado Vai sair um videozinho Vou dar spoiler Pra vocês Que vocês são muito Foda Sábado Vai sair um videozinho De tiringa Rapaziada Ué Vinicius O carro Tu não corra não Não quer um minério Não Olha o tutivinha Descendo aqui Motivinha desse aí Olha o tanto agora Cacto num coisa Véi Tudo bem que eu tenho um pack de carvão aqui Ih Marcelo Essa fala aqui Ai Que Enganchou De liga pra ver Ué Mas por que que enganchou Ô louco Ai mas você tá te vanizando Sozinho É que você tá apertando Tô não Né que tá aí Mesmo Não tava apertando não Tava sim Tava não Tava nem pra lá Véi Tava 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 Galerinha O homem é teimoso ali Ele não dá Planta aí Peraí Tem cara que SP é pra mim Será que o cara que SP é quebra a janela também Ela tem quatro ferras ali Pra nós fazer nossa armadurazinha Porque nós vamos fazer armadura Rapaziada Nós somos Jojo Mesmo assim Será que o cara quebra Ô Ferro aí Será que o SP quebra É mano O Vinicius é muito burro Ele tirou a água daqui de tudo É negativo ser burro Você tem que tirar a água do meio Acabar burro desse jeito Calma Ave Maria Vocês são muito topo São mesmo Quando você está brigando aqui Já já Vinicius destruindo a vida toda Aqui Não tem como não Você vai comer o meu pão Eu comi o seu pão Não foi nenhum Mesmo se eu tenho que comer o seu pão Já tem feito as coisas erradas Não Faz outro Não dá É no meio aqui Olha pra mim Pra você aprender Ah vi já Tá bom Quer fazer um tutorial no YouTube? Tá todo mundo Grava um vídeo aqui Pode só fazer um tutorial Fazer um tutorial Calma Não dá Pronto Comigo aqui Faz mais lives Em outra plataforma Tem mais chance De vocês ganhar Donate E sustentar o site Verdade Mas eu acho que Eu da plataforma Mano Survalcraft Ele não é tão reconhecido Tá ligado? Tipo Não tem Menos que eu vou pôr a palavra Da plataforma Que mano Os caras não tem interesse Eu acho Eu acho né Eu vou colocar Eu vou colocar o site No lado de volta Ó Só esse minutinho galera Que a gente tá gravando Essa live aqui Já tem dois packs de vinha E três mano Inclusive Deixa eu ver aqui Ó Já tem 24 ferro derretido Pra fazer O colete Mano O colete Eu vou precisar fazer Deixa eu ver como é que faz aqui Que eu não sei mais como é que faz não Isso Eu ia fazer em vídeo Rapaziada Mas aí nem sei se vai No live eu acho que é melhor Não ouvi Se for não Ok Eu não deixo um vídeo Só pra fazer isso aqui Armadura Não faz nada Tem que fazer de cobra Será primeiro? Não Tem que fazer de couro Primeiro Tem que fazer Essa daqui De couro É três couro E nós tem couro por acaso? Tem um couro Meu Deus Rapaziada Não vai ter como Nós fazer Vamos ter que deixar um Junto Mas vai ter que deixar Tem que ser um vídeo Rapaziada Só pra isso Porque Não tem curva Tem que matar Aquele leão Leão não Leão não O lobo Que tá ali fora Você joga a nova versão Quando sair Salve Mano Quando sair É sempre A gente vai jogar Eu passei Tudo Trigmas Aqui É Trigmas Ó Dois corinho Já tem dois corinho Já Bora jogar O mapa De coisa Sim rapaziada É isso aí Que nós vamos fazer Nós vamos jogar o mapa Do Do Nexo Agora Agora A gente vai jogar o mapa Do Nexo Rapaziada O mapa parkour Que ele tem Peguei muita coisa E vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer isso aí 100 pessoas na live Rapaziada Muito obrigado Tamo junto Segunda vez Que bate 100 pessoas Coisa boa Bom Rapaziada Como é que nós faz Agora pra baixar Esse mapa do Nexo Eu não sei Tem como baixar no jogo Não Aqui No Comunidade Vamos ver Tem muito no mapa Aí eu boto aqui E boto recente Não Ele não botou ainda não Nosso mapa Tem como ver Nosso mapa Nosso tem Pedro Aqui Nosso mapa é aqui Nosso mapa tem quantos Não é aqui Fom Privante Eu acho Vamos É aqui mesmo Manejo Não tem como não Eu boto aqui E boto Não tem como ver não Tem como ver não Tem como ver se sabe Conseguir estrela Tem comunidade 103 pessoas na live Rapaziada Aí sim mano Coisa boa Não Não é aqui É aqui E o itens Tá vendo E o itens Espírito do pack E o itens Aí eu boto aqui todos Ué Acho que quando Apagou coisa Sumiu Não Mas fica permanente O outro aqui Recente Coloca o link do seu mundo para download Querer saber como Não O meu mundo já tem para download Só não tem esse novo agora Bom rapaziada O que eu vou fazer Eu vou tentar baixar o mapa agora do Nexo Que é rapidão É coisas leves Deixa os comentários aqui abertos Enquanto isso nós vamos lendo aqui os comentários de vocês mano Rapidão Vendo uma vaca Dessa Pera aí rapaziada Os comentários são muito rápido Não tem nem como ler G comentou o negócio aí nem vi Olha aqui no celular Deixa eu botar uma coisa para baixar aqui Vou botar uma foto lá em cima Ele falou para vim da vaca dessa para ele terminar e montar o PC Tu é doido Pode não Os vaca aí é insana rapaziada Vai falar aqui Olha eu estou aqui no canal do Nexo já rapaziada Já estou aqui no canalzinho do Nexo E a gente vai baixar aqui o mapa dele aqui ó 250 eu gostei Que é isso rapaziada É isso aí mano Nexo 2 Arena Muito bom Baixei já aqui ó Tá baixando Agora Eu não sei como é que faz Hashtag do Neite rapaziada Oxi Vamos comentar como sobra rápido aqui Isso é doido Olha o cabo do 1 real 1,2 real Não pera aí Meu Deus Eu vou baixar um monte de coisa aqui Salve galerinha Não pera aí Eu vou ter que botar Cadê o Nexo? Salve para ter 60 Salve Suzana Bios Sim Samuel Copiar link eu acho Se não tem ganado eu acho que é assim Manda salve por favor Salve Eduardo Gomes Tamo junto 253 likes rapaziada Muito obrigadão Tamo junto é nóis Não copiar o link do youtube Não do coisa Mano mas como o cara clica aqui em cima Ele já abaixa Olha aí Tem que jogar em ouro não Pera aí Deixa eu ir no meu dropbox Rapidão Tem que entrar né O Arena Deixa eu ver Rapidão Não é editar Propriedades Isso aqui aparece na live Apareceu Salve salve galerinha Pra baixar daqui Tô clicando aqui Pra abrir Só que ele já baixa direto Mano Não é pra baixar É pra copiar o link Aqui ó Qualquer endereço Deixa eu ver Se foi agora Ah Achou rapaziada Surpreendi como é que faz Conseguimos galerinha Conseguimos Mano Apreendi como é que faz 82 82 pessoas na live De novo rapaziada Muito obrigado pelo like 258 Vou vender Vou pro meu pc E deixar o like Tá aqui o canal do Nex Coisa boa família Eu tenho que editar Rapaziada Eu tenho que editar E colocar de dois Mano Tem que vir aqui Vim aqui Não peraí A gente vê se consigo Colocar de dois Já no jogo mesmo Spawn max Aí eu clico em opções Edit play Novo play E não pode E aí E aí eu tenho que sair do jogo Vim aqui Pegar o jogo Colocar no criativo Adventure Aí eu coloco criativo Aplico Entro no jogo Aí Clico aqui Opções Edit play E aí eu coloco Novo E boto Vini solo Vinicius quer comprar Uma vaca É 690 reais E faz promoção Que é isso rapaziada E sim Tá barato É 660 reais Na vaquinha Eu sei E agora Tem um dos dois plays Rapaziada Só que tem um problema Galerinha Só que tem um probleminha Edit O meu play Tá com controle Eu vou ter que mudar Isso aqui Vou colocar Keyboard E mouse E o play Do Vinicius Eu tenho que colocar Aqui ó Gamepad 1 Que eu jogo no controle Rapaziada Então Agora já está tudo certo Resume E agora eu tenho que Esticar a tela Rapaziada Eu segui Mas se ele dá Pra onde é que tá Aí ó Eu já estiquei a tela Tá aqui Resume Vai vir assim Agora tem que ir pra cá Tem que vir aqui Peraí Peixe O tamanho desse mapa Aqui ó Você que você pode me achar aqui Tá aqui você que Vem Achei Minha hora caçando Desse aqui pra baixo Aqui ó Spawn aqui ó Pega Bem vindo ao mapa O mapa do Nexo Arena Rapaziada É Agora eu boto aqui Kick Opções Agora eu vim editar E coloco Aventura de novo Eita 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 Rapaziada Tá aqui meu nome Quer ver Marcílio Aqui ó Aí sim Galerinha Mano Eu participei Da live do Nexo Salve Marimori Tá bom Marimori Para de flodar Tamo junto Ué Lys Bora Que isso aqui Marimori Salve Tassio Lucas Já jogou Halt Já Eu ainda jogo Eu jogo Halt ainda Então galera Aqui é o pessoal Que compareceu na live Que deu ideias Também ó Tem Ana Ana Cláudia Augusto Zabu Zabu Pedro Gabriel E eu aqui ó Vitor Sete Nexons Sabrina Davi Mas Max Nexon Que é o segundo Canal dele Vai Pro Pedro Também Mano Muita gente Inclusive Agora Vamos começar A parte 2 Que é bem Daorinha Mesmo Vocês vão gostar Se eu não Tem essa botinha Não Ou morrer Será que é um botinha Tomás Que é um botinha De madeira Tem muito botinha Nesse mapa Que vem Você não tem noção Vamos começar A parte 2 Rapaziada Eita Aqui é o save Vamos dormir o save Aqui Rapaziada Primeira parte Já foi Viu Faz live de Rafa De Rafa É pai Eu jogo mais Por diversão Não vou fazer live Mas é da hora Cara Dá um beijo No Vini Ué Doido Dá um beijo Nesse menino Aqui Ai Coisa Possa Eita Rapaziada Mano Presta atenção Parece um ogro Né mano A cabecinha ali Cuspindo lá Caraca Tá pronto Botinha Aqui Ó O Vini Já pegou Um botinha Aí Elevadorzinho Aqui pra nós Subindo Vem elevador Vem moleque Mano Onde é que isso é Agora Manjou nesse mapinha Aqui hein Vinicipe esse mapa Aqui Eu falo pra você É insano Viu Aperta aí Aperta o que? Alava aqui Do seu lado Maluco Não pode clicar nos baús Isso é bom Porque eu tava pensando Diga pai Só clicar nesses baús Aqui É só clicar no baú Já era Amigo Doido Ele não Só bota aqui Viu Só vai pro brejo Bom Pra nós passar Pro outro lado A gente tem que encontrar Uma chave Que vai aplicar Nesse bloco E essa chave Ela tá escondida Ali dentro Daquele baú Não a chave Entendeu? Mas tipo assim A gente vai entrar aqui Fecha aí Vinicipe se prepara Vai encher de bicho aqui Aqui tem um cemitériozinho Galera E a gente vai apertar Essa alavanca aqui Achei que fecha Peguei logo Uma espada aqui Vou pegar uma também Pegar duas lanças Vinicipe Vai vir um monte De pantera Vinicipe se prepara Pra cá Manda Sobe pro super pedro Sobe super pedro Tamo junto Rapaziada A gente vai apertar Essa alavanca aqui Até vir um botão Vinicipe Ué Não viu um botão não Mas vem armadura Só pra um Inclusive Chegou os bichos Rapaziada Já rebolei o negócio Ali pra ele Bora Inclusive Vinicipe Eu vou ter que arrancar Esse botão aqui Ou não Pdp Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu posso matar por aqui Não Eles vão vir um de um Pra cá Pra dentro Deixa eles vim Deixa eles vim Um para o outro Tem que vir Matar por aqui Só tem um já Rapaziada Eita Entrou um Vou matar esse aqui Que entrou 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 Arrebatando em você Pronto Foi Foi Rapaziada Esse aqui é muito da hora Mano Você tá doido Rapaziada Eu fui muito inteligente Também Rapaziada Bati pela grade Ó Caiu o botão aqui Do céu O botão caiu aqui Ó O botão Tô com o botão aqui na mão Pronto Ah moleque Da hora Rapaziada Muito bom Aí o botão Bota aqui Os caras tão comentando Que é injusto Não rapaziada Esse aqui foi esperto Ó Espeiteza Não é injusteza Ô Chico Você foi pra Vinicius É por aqui por trás Ele foi do outro lado Tem até uma pantera Vinicius Do outro lado Eu vi A gente vai morrer Na moral Porque a gente tem que achar Uma passagem secreta Como assim? Uma passagem secreta Que tem que Não vai ficar aí Que dentro Tá achando a passagem secreta Não é fácil É só seguir É só seguir Calma aí Siga aí Pra não ver Rapaziada Que você é um pouco Do meu instinto ninja Galerinha Vocês conhecem Há quanto tempo? Achei 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 Achou? Não dá Rapaziada Vocês são muito bons Rapaziada Não dá Acho que nem não Não Se não for aqui Pelo menos não tem spin Não tem nada Não é super Pedro É senhor Pedro Ixi Vem Márcio Vem Márcio Achei Achei Isso aí É aqui mesmo Manda Salve Max Salve Paulo Paulo X Gaming GX Gaming Cadê Vem Vai Pra lá Ali E pior Que eu assisti O vídeo Do Nexus E não sabia E não sei onde é E o Vinicius Nunca nem assistiu E sabe onde é Que é Ai velho Eu sou E eu olhou Pelos buraquinhos Rapaziada Não 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 É de mil e um Vai Esse mapa foi feito Pra Um play Ô louco Voltei pra base Não Não volta pra base Não Que a base É pra lá Ué Ué Entendi Cuí Ó Isso aqui é o seguinte Tá vendo aqui Tem que achar uma combinação Perfeita aqui Descubra a senha É Pera Eu já sei qual é Não A gente tem que colocar mais dois O botão que tá faltando Então Vamos ver se a gente consegue Aqui Aqui A porta Aqui Como se eu tô jogando online Não é online A gente tá jogando Na tela dividida Entrei Tem uma panteira aqui dentro Tem E você tem faca Eu não tenho não Tem o botão Pega uma faca E o facão pra você E deu o botão E tem Rapaziada Sai outro bicho daqui Olha ali Outro bicho ali Outro bicho aqui Olha Deus parabéns Pra nós conseguirmos Uma conquista Da hora Pô louco É sério Rapaziada O Nexus Trabalhou muito Nesse mapa aqui Nesse mapa do Nexus Que tá de parabéns Rapaziada Pera aí Vou usar a senha Animais com animais Com animais Chama o Ibama Sim rapaziada A gente tem que conseguir Achar a senha Mano Pera aí Ativar tudo Eu vou desativando De uma por uma Aqui pra ver Opa O que foi Inscrevendo no canal E inclusive Mano Aqueles que tão Compartilhando Mano Vocês são Fora demais E essa aqui É a parte Mais difícil Do jogo Rapaziada Porque Vinicius Errou o caminho Mas Tudo bem Errei não É pra cá É pra ele 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 Não dá Não dá É muito difícil Esse aqui Vou falar pra você Até agora Que a botinha Acabou Agora que a botinha Acabou Nós estamos Daquele jeito Ah não Mas ele vem Todo dia pra cá Tá vendo Vem Eu já tô lá Insano Insano E aqui Eita Pega Vai Vinicius Conseguindo a veradinha Beleza Vinicius Beleza Sai fora Sai fora Não sei pra onde é Mas vai sair fora O baú secreto Será 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 Um baú secreto Ué Doido Ai Meu Deus Olha o que É Que Massimo Eu Tem como Você morrendo Aqui Eu Acho Um baú secreto Ali embaixo Manda salve Quem é o mais velho Mas ele é mais filho Mano Mas ele sou eu O Nilxin é novinho O Nilxin é novinho Na frutadeada Aqui pra cá Pra cá Ele mesmo Vai apagar O Nilxin é novinho Quero saber Como é que eu vou chegar aí Macho Vou só atrasar você Viu Beleza É apresado Boa sorte Vem Você quebrou Como é que você pulou aí Ele vem até aí Vem Vem Agora Vai 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 Morreu Vem Não dá não Rapaziada Não dá não Não dá não Muito ruimzinho Rapaziada Que é ruimzinho Esse aqui vem Até aqui Eu pensei que eu era homem Mas eu sou mulher Como é que pode Meu personagem é mulher Parece rapaziada Tem que vir agora Nossa Paga Glimplay É ruim São já Não tô nem mais vendo Não acho Eu nem marquei Checkpoint Vou morrer aqui Vou voltar pra ir pra base Beleza Rapaziada Vocês viram O bicho enganou Bem que Não aceita Minha mal certo Vinícius Vou falar pra você Bem que Tem como a caixa Que pode dar na frente não Bem que coisinha falou O Nexo O que O Nexo falou Que essa aqui é Uma das partes mais difíceis Não É uma das mais difíceis Mas tem outras mais difíceis ainda Mas ele falou demais Dessa parte aqui Que ia ser muito complicado Pra passar É questão de paciência Rapaziada Se você tem paciência Você consegue passar Você tem que pular Quando ele vim Entendeu Aí eu vejo Aí você pula Quando ele for vindo Se você esperar Não dá não Olha Se você esperar Ele vim pra voltar Você morre Você tem que adivinhar Quando ele for vindo Você pula Tô ligado Vou fazer agora Quer ver? Salve Eudes Eudes Gaming Tamo junto Se Edson Se Edson João Oi Agora morri Foi aqui Decepcionado Meu amigo Que é difícil Olha as ideias Vinicius Primeira vez Que assim Que aparece a notificação Eu já aperto Eita Rapaziada Passada segunda fase Rapaziada Aqui mano É muito difícil Tá ligado Você tem que ficar aqui E o pistão Ele não vem até aqui Tá vendo Ele é enganoso Ele vem E volta Esse aqui é programado Pra não Ó Tá vendo Dessa vez só vem até ali Aí você tá achando Que é direto Não é direto Rapaziada Ó Quer ver Às vezes vem Às vezes não vem Olha Eu já não consegui Já Enganchei também Tá vendo Não é fácil Rapaziada Qual é o mod Não é mod É um mapa normal Suva o craft Vanilla É o Vanilla Rapaziada Se brincar Ah tinha um canto De marcar Check Porque eu não marquei Tem muita burrice Rapaziada Ó Mano É muito difícil Rapaziada Eu tenho que Tem que prever Como o pistão vem Ali ele veio e voltou Ele vem agora Ele vai vindo Adão bem Aí vai voltar Agora ele vem todinho Agora ele vem todinho É Pode ir Pera aí meu filho Falei Beleza Ah não Não consegui passar Isso aqui não O bicho enganou Os demais Você conseguiu Consegui Boa Mano É muito difícil Rapaziada Não dá Não é difícil Vocês que são noobs Consegui de novo Rapaziada É É noob Baixa o mapa aí Vai jogar Consegui de novo Consegui de novo Já marca aí Cheque Põe daqui Boa Vinícião Aí sim Ó Aqui já me trollou Mas eu consegui Agora vai vir até no meio Aqui né Viníci Uhum Difícil é aqui também Essa parte é difícil Eu sei Isso daí é mais difícil Que tem Muito enganoso Muito enganoso Esse aqui Ó Marca o check Quanto aqui Tu marca que tem marcado Marcou Agora isso aqui Eu tenho que saber Consegui Uh Passei Ó Eu dormi aqui Mas não Não quero saber não Eu vou passar Isso aqui mais não Ó Ele vem Ó Ele vem né Até o meio Aí vai Ele vem até aqui Vem tudo Agora vai até o meio Mais ou menos Vai até o meio Agora Vem não E tudo Agora vem tudo Agora vem tudo Ó Ó E aí macho Em cima do bicho Não coisou Véi Ah Rapaziada Isso aqui Você vai morrer Isso aqui é trollão Mano Isso aqui Eu não consegui Nunca Véi Manda salve Por favor Salve José Oliveira Tamo junto Eu tenho Salve Mano Tamo junto Olha aí Mano Ele é muito rápido Véi Mano Eu não tô morrendo Não Olha aí Rapaziada Olha aí Como eu Vocês conseguem ver Mano Olha aí Nossa Mano Ele é muito rápido Véi Na hora que eu pulo Tipo assim Na hora que ele Eu tenho que pular Na hora que ele vinha Se eu não pular Na hora que ele vinha Já era Marcílio Casas Ele não pula Só anda Agora Vem agora Agora vem Ele tá demorando Esse é doido Aí ó Viu Esse aqui Eu vou ser esperto Agora Vem Morreu Morreu A Zadeira tá lá na frente Rapaziada Não pula Só nada Mano Mas eu não consigo Tá lá na frente Rapaziada Já eu Vinícius Você tá lá novinho Já Aqui Nossa Mano Esse eu não vi não Na live Passei Eu dou aqui Ó Os primeiros São até fáceis Mano Eu consigo de boa Ó Menino Só foi o que eu fiz Eu fui direto E morri O cara sai de um mapa Ativa a opção criativa Depois tira Ajuda o motor parkour Como assim Não tem nem de melhor E esse aqui Como é que faz Esse aí Que é o de ficção Aí Quase Quase que eu morri Agora Rapaziada Olha aí Mano Não pega Não vou conseguir não Rapaziada Isso aqui Já tô lá na frente Rapaziada Rapaziada Isso aqui Não vou conseguir não Mano Na moral Desisto Não precisa não Mas dá certo Mano Vinícius Não consigo Pelo que Sabe o que Deixa eu mostrar Peraí Se eu tô Mostrar rapidão Tô rogando um aqui Peraí Ó Ó Consegui né Ó Ó Ele vindo Agora vai Tem Agora Já vem agora Já vem para o meio Vai lá agora Vai Você viu Não vem Não vem Na toda Vida Não Esse aqui Trola Olha Agora que ele foi Vou querer Nesse aqui Da frente Boa Boa O cara Deu ideia Que quando Terminar o mapa Explode ele todo É isso que eu vou fazer Galera Eita Isso aqui Vai ser insano Rapaziada É isso que eu vou fazer Mano Se eu Na hora que eu zerar Esse mapa aqui Na hora que eu chegar No final Que vai demorar demais Eu vou explodir Ele todinho Ué Esse daqui Tá me dando raiva também Rapaziada A raiva tá me dando É isso aqui Rapaziada Rapaziada Isso aqui é muito difícil Velho O ruim é que ele demora A morrer Mano É isso aqui Rapaziada Salve Vinicius Salve meu parceirinho Já mandei Já Café Mano Salve Compre um pipoquinho Refrigerante Porque isso aqui Vai demorar A vida inteira Mas o que acontece Passar pra você Quero Pera Deixa eu tentar Essa vez aqui Se eu não conseguir Tô rachando aqui Tá se loucas Mano Eu já tô ficando Com raiva desse mapa Na moral Por mim explodiu Ele aqui é dois palitos Fecha aí Fecha aí Não Eu vou tentar Se eu não conseguir Aí você vai Pera aí Pera aí Ó Bicho Véia Pistão maldito Peraí Peraí Eu não consegui Essa aqui Isso é Essa coisa Não deu Nenhum Peraí Peraí O louco Me matou no pulo O bicho Mano Esse bicho Vai vir quando Véio Tira agora Quer ver que ele foi Nem foi ainda Não vai não Desgraçado Eu passei Eu passei E eu não fui Nem a pau Toma Vem Tenta aí Tenta aí Eu aposto Como você não vai conseguir Como eu vou conseguir Vai Tenta aí Isso é o mais difícil Aí Quer dizer Tudo isso mesmo Eu não vou Não vou passar Rapaze 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 Peraí Eu não jogo muito em PC não Rapaze Não 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 dá pra isso aí Não dá pra isso aí Mano Mano Quase 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 Rapaze Salve 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 Algum Parceria Isso aí Não tem quem Passa Tem Tem sim Eu passei Isso aí Que veio Foi só Eu passei Três vezes Depende só Salve Calma É Aqui Mano Você tem que saber A hora certa Esse aqui vai vir agora Eu sou seu Convisto Eita mano Obrigadão Parcerinho Quem foi? Ah Me deixou aqui Obrigado Isaac Mano Obrigadão Salve Era um ente nobre Salve mano Isso aí tem que passar não Colocar não sei Depois tem como Conectar o controle Aqui não Concei Você consegue No controle Eu consegui No controle Duas Três vezes É o Vinicius Treze Treze Não vou pegar Sai não Mano Ué Doido Queria Me engana não Aí entra Aí entra Vai dar Vai dar Pera aí Mas se não Porque você não procura Um mod de armas De fogo Para o seu próximo Vídeo de survival Não tem não Não tem não Bom dia No de fogo Seu YouTube João Lucas Aí seu casalinho Seu boa Vinicius Seu whisking É muito top Eu só uso ele Obrigado mano Que é isso Aí sim E aí Vinicius E aí Vinicius Draft Rapaziada Parece que não Coisa que é mais difícil Eu achei que era o Vinicius Treze Oxi Não me enganar Que agora no começo Nem Só falando com você Esse é tão longo De mais Mas não tem Não tem Um padrão certo Que ele vir não Acho Tem Olha Minha show Aqui de novo Mas Já dormi E me acordei E vocês estão aí Que é isso Sabe quanto tempo Você joga o survival Mano Eu jogo Não muito tempo Mano Por longe de chegar Na opção Pronto mano Vou tentar fazer Z agora Salve Vinicius Salve parceirinho Galera O Nexo falou Que o mapa é difícil Mas não é impossível Entendeu É verdade Mano É difícil Pra caramba Véio Não Não É impossível Desse tanto Acho Impossível Esse aqui É aí Vim agora Queria encostar Aqui Esse aqui Agora vem todo Né Pronto Agora é um ano Tá lhe vindo E só vem tudo Uma vez Rapaziada Aí Você quer ver Não tem um padrão Não tem um padrão não Não dá Não dá Não dá Tudo lá Vinicius vai Volta que você consegue Vai volta Volta aí rapaziada Volta aí Agora sou eu de novo Vou conseguir de primeira De primeira Quem confia Digita um macho Acho que tá faltando Tá faltando confiança Rapaziada Digita um aí Digita um Dropinha Digita um Olha aí Macho Eu perdi Digita um Rapaziada Digita um Que eu consigo Rapaziada Rapidão Vou tentar Passar aqui Minha foto Vou brincar Digita um Rapaziada Digita um Rapaziada Digita um É isso aí É isso aí Confiança é tudo Rapaziada Tô falando pra você Rapaziada Confiança é tudo Conseguiu? Consegui Agora é isso aqui Posso dormir logo Posso dormir logo Aí Pra dormir aí Aqui? Uhum Se você morrer Você vai voltar pra trás de novo Boa garoto Boa 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 Madreira pra dormir Tem um ônibus pra se levantar também Tô dormindo aqui em todo bloco que eu tô indo Fica difícil demais aqui Véi Carazinho Mas você não ia passar também não Desculpa Vou falar mais aí Disse que ele vai até lá Ou não Vai Vai não Ele vem até aqui Aí você pula pra cima dele Aí ele fica vindo assim pra trás Você tem que pular Pra parede Porque senão você morre Rapaziada Esse aqui é difícil Ele dormiu Ué Tem que dormir Mas filho Depois procura um vídeo Papagaio Terremoto É um vídeo É um vídeo que a capa é preta E fica escrito Se liga nessa Beleza Depois eu vou ver É de terror Terremoto Papagaio Beleza Ó Eu tenho que pular nele E automaticamente Vai pular pra cá Galera Uhum Ó o bugo Mano Esse aqui é difícil Na moral Ó E aí Macho Ó Ele vem duas vezes aqui Vem Sai Ó Aqui na beiradinha Aqui ó Ô louco Passei Ah não Passei Eu passei Né Salve Esse aqui é difícil Massa Nossa Nem percebi Né galerinha Macho É mesmo Ele aqui Ó Esse aqui tem que dar botinha Rapaziada Ah não Ninguém tá me vendo Oi Vinícius Ele vem até aqui Macho Olha ó Eu decorei isso aí Ele vem até aí Aí depois volta Aí depois Ele vem até aqui Agora Ele vai Ele vai travando Tia Já vindo Se travando Boa Se fosse eu dormir também Dormi aqui de novo Que eu sou um insano Eu consigo Eu sou pro play Vamos converter Para o grau Eu quero ver no próximo Assim Hum Consegui Esse aí mesmo Tem que esperar um pouquinho Nesse último aí Nesse último eu espero um pouquinho É Não tem como não Esperar Pagou uma cor Aí Eu passei assim né Olha aí Macho Já tava em cima Do bicho Ô louco Tem um ovo aqui Vai marcar Chaco Quando a gente quer Isso aqui Eu vou falar pra você Rapaziada Isso aqui Não tem como Hein rapaziada Olha que tem Rapaz Onde é que tá eu Onde é que tá eu Onde é que tá eu Não dá rapaziada Passe aí Vou acabar aqui o bloco Pra poder passar Ah não meu Vinicius tá lá na torre Vinicius tá lá na torre Rapaziada Macho você é bom Vai até o final Não desista Ué de olho Go 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 Aqui tá dizendo go 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 Eita rapaziada Primeira né rapaziada De primeira E é aqui né Que o pai vai Meu amigo Essa daqui Se você estava achando Eu não consegui passar aquela Vocês vão agora É sério Agora todo mundo da live Vai dormir Porque aqui Tem enigma aqui Aqui é insano Rapaziada Não tem como Aqui é o mais insano De todos Ih entendi agora aqui Ô louco Marcílio nem lascando Que tem que subir aqui Pelas placas Que placa? É pela placa Não tem como não Salve Rian Vicente Tamo junto Meu cria Rapaziada Não menino É que eu vou falar Oi macho O cara morreu Com uma pancada do pistão Ah Isso é verdade Se você achar Que os outros É difícil Fazendo isso aí Machi Isso aqui Como é que vai passar Opa Dá pra passar Isso aqui Eu vou falar pra você Isso aqui Não tem como não Ah nem lascando Que eu subi Lá e sem ele cair Mano Ah diabo Um coração de vida Tem como dormir aqui Tem Tem Encha a vida Encha Não sei como Passar assim não Se eu encher a vida aqui Tá bom Agora encha a vida Você pode morrer de novo Você pode morrer de novo Você nasce aí Ai Boa noite Manda salve Salve Joelma Fonseca Eu nasci aonde Eu nasci aonde Eu nasci aonde Ah Travessa Eu não vi Eu não digo é nada Eu não digo é nada Hein tropinha Ufa Carca eu caia Mano Não tem escada Pra voltar Mano Como é que eu vou conseguir Salve Mano Salve Darlison Darlison Eu passei primeira Cauã Salve Cauã Vinicius Você joga Minecraft também Original Jogo A gente jogava Vinicius Não passou isso aqui não Passou Passei sim Passei pulando de uma vez Tem botinha Eu passei pulando assim De rapidão Seguindo Você nem pula Rapidão Ah Passei sim Ah Você quer que eu Falei Eu pulo Dali Pra ali É o jeito Vamos passar isso aqui Ou eu tento Rapaziada Eu tento Ou faço isso aqui Rapaziada Olha Ah não Mas aqui é o normal Mano Isso aqui não vai ter como não Rapaziada Eu tento passar Esse papo aqui Não tem como subir não Menino Ué Eu tento passar Eu pulo aqui Rapaziada Olha Olha aqui Vinicius Sai Ah não Desgrama Ué Batei a cabeça Em que Macho Pula Pula É mesmo Rapaziada Eu vou tentar mais uma vez Aí se eu não conseguir Eu passo direto Beleza Pra não ficar feio Manda salve Pra Geovane Tô no celular Salve Geovane É complicado Hein Max tá de Hack Macho É porque eu caí aqui Rapaziada Eu dormi lá embaixo E acordei aqui em cima Não sei o que foi Ah só passa com bota Né Vinicius Você não tem visto essa bota aí não Eu falei pra você ainda Eu passei de botinha Passei rapaziada Tá aí rapaziada Eu passei Salve pro Max Salve Max Tamo junto Salve Kauan Henrique Tamo junto Rapaziada Eu consegui passar Não pode Max Você mesmo sabe das regras É verdade Tá aí Mas eu consegui passar né Insono Olha eu chegando aqui de novo De frente Rapaziada Tamo conseguindo Rapaziada Quando eu conseguir passar esse mapa aqui Nós vai explodir ele todinho Mano Todinho Vamos encher ele TNT O mapa inteiro Do Nexo E vamos explodir ele inteiro Mano De TNT Então Fica até o final Porque nós vamos ser braços Eu tô aqui tentando ainda Isso aqui é o mais difícil de todos Rapaziada Olha pra cima Porque é apenas plaquinha Rapaziada Olha pra cima Ó Isso aqui é o mais difícil de todos Não sei porquê Você tá aqui já visto E como é que é isso aí Esse aqui é muito mais pelo controle Vixe é mesmo Ah o chapéu até ali na frente e cair O chapéu até aí O chapéu até aí O chapéu até aí Aqui não sobe mais não né Caiu no baú ali já era Aonde? No baú Difícil demais É isso aqui não tem como não É até lá em cima Rapaziada Rapaziada Esse aqui é o mais difícil de todos Você é horrível Mano eu não sei jogar parkour Isso aqui é uma dúvida pra mim Meu Deus Galera eu não entendo Acho que todo mundo Véi meu Deus A culpa é minha Vai então Comer moleque Atapando o carro Olha aí velho É porque Mano Conseguir ficar em cima de uma placa É muito complicado Rapaziada Ó Não vai mano Maria Rai 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 Sobe não Eu morri aqui Não sobe não Eu não consegui isso aqui nunca Véi Joelho Você é horrível Você é incrível Você é incrível Obrigado Tamo junto Você é foda Valeu Valeu Tá vendo galera Uns comenta ruim Tem as outras que comenta bom E quando é que eu vou conseguir subir essa Pequeira aqui Meu Deus do céu Tem um delay no boneco Mano Que ele não pula não Mano Olha Olha Eu pulo aqui Beleza Pulei Ah meu Deus Pulei 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 Ah que cuidado Você vai bater a cabeça em cima Olha Não faz Bota a cabeça em cima Bota a cabeça em cima Ah hum Em cima do que? No bloco sim Analisei pra você ver Ó viu aí ó Ele caiu em cima da placa E não pulou Isso é que é o problema Mano Tipo assim Ele tem um delay Ele tem um delay Quando caiu em cima da placa Parece que ele dá dois Jump ou pula Ó E ele escorrega macho É ele escorrega Ó Pulei Pulei Ah não pegou mais Ó Pulei 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 Não acredito não Oh my god Oh my god Como vocês estão jogando Multiplay É tela dividida Rapaziada Vinícius Agora aqui Eu vou falar pra você Insano demais Viu Aí você bate a cabeça Você ficou batendo a cabeça Até cair agora Vai pra lá Você tem que ficar na beiradinha Mais difícil Ficar no controle da beiradinha É Da beiradinha você tem que pular Entendeu Dejeita aí Tá fazendo Beiradinha e pula Você pula de banco Deixa o bicho De matar lado Olha Tem que pular na beiradinha Você bate a cabeça Eu sei Mas não tem como chegar Na beiradinha não Deixa eu ver se eu consigo Aqui Agora eu tenho que ir pra onde Vixe velho Daqui pra frente é que é pior Viu Oi Oi Vinícius Dali pra frente não vai mais não Vai apostar a qualquer um Salve pra rapaziada Que tá chegando Max passou dos 110 Eita 110 simultânea Rapaziada Voltei Ah Vinícius Tem que ter uma botinha Se não tem uma botinha Tem que ter uma botinha Hum Tem que ter uma botinha Vamos ver Eu dormi logo aqui Marquei Marquei checkpoints Você dormiu onde? Um baú Aí meu filho Cheio pelo Ah Onde é que você tá ali? Eu sei Não vou descer lá Abaixo tudo de novo Não vou descer nada Se eu morrer ou cai Olha o delay Você viu rapaziada Ele não pula não mano Ele bate na placa Escorrega E não pula Ó Olha ó Viu? Ele dá dois pulinhos Aí não tem como pular não Se você for Diretão assim ó Beleza Aí eu quero Calma aí Não tem como pular não Agora você tá rindo no botão Vai gente Vê se você consegue Nada Aí minha culpa é minha agora É Rápido pra lá Ó Ó Ó Ó Ai meu Deus do céu Já tô pra explodir esse mapa já De tão nervoso que eu tô já Olha ó Quando ele empurra o cara Quando eu Ó Ih macho Esse um nessa Pega dessa placa Réio Não pula Meu Deus do céu Ó Aqui 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 Ó Ih macho De novo Quebra esse brilho Maldito Destaque No final desse mapa aqui Vocês vão ver Se você vai ficar inteiro No mapa Maldito Vai Vinicius Faz devagar Mano Devagar É muito chato Véi Vocês vão ver Ó Ó Devagar Ó Nem pula Devagar Devagar Rapaziada Ele nem pula Tá vendo Ele não consegue pular Tem que pegar o delayzinho Tá ligado Tem que pegar o delayzinho Do pulo Mano Ó Tem que pegar A velocidadezinha Do pulo Tá ligado Ó Duas veículos Bata a cabeça Gostou de dormir Alguma coisa Tem que dormir não Dorme não Vamos lá Ó galera Como é que eu vou conseguir subir aqui Mano Na altura disso aqui Rapaziada Ó Não sobe mano Não tem como subir ali Agora ele lapelou Fala pra você Você é de que estado Mano Eu sou do Ceará Rapaziada Eu acho que ele não sobe Não rapaziada Acho que vou explodir o mapa mesmo É melhor Aí você bate a cabeça Mas não pula Beleza Rapaziada Galera Vocês querem que eu explodir o mapa Ou que eu tento passar mano Digita uma Quem quer que eu digito Que eu destruvo o mapa inteiro Digita um E quem quer que eu fique tentando Digita dois Que eu fico tentando passar Olha isso O boneco é o da placa Isso Conegou Dois 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 Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Não dá Rapaziada Não dá Mano Vocês são Mano Ou Ai meu Deus do céu Não tem que tentar passar Viu Não tem não Eu não consegui ficar na ponta do bloco ali não Mas Só pra você ter ideia Vinícius Não tem como passar esse mapa aqui Sabe por que Não sei voar Ó Porque quando chega daquela parte ali pra ali Não tem como passar Ó Pera aí Pera aí Eu acho que eu fiz errado Tem ali Mas Pera aí Pera aí Dali eu puli Mas dali eu vou pra onde Dali você pula pra cá Não animal Posso virar pra cima Ah tá Eu pulo pra cá E daqui eu pulo pra cá Ah Por isso que eu não tava conseguindo Rapaziada Mano Por isso que eu não tava conseguindo Mano Ali Eu tenho que pular Não é pra aquele lado não Rapaziada É pro outro lado Não 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 desiste Eu não vou lá não Oi Ai já Você tá desistindo também Mas eu tô juntando porque o meu não pula ali Se pular só tem passada Pula? O seu pulo? Como eu pula? Eu tô pulando aqui no controle Você vê? Oi Ah meu Deus Rapaziada é agora Rapaziada Live da depressão Eita Rapaziada É que a razão pra pegar o jogo Desinhalado pro PC Nunca vai rogar a minha vida Ó Evine Isso aqui Eu acho que é assim Não Eu acho que não É assim É agora Coisa boa Rapaziada É agora Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Rapaziada Não dá Coisa boa Rapaziada Coisa boa É agora A coisa boa É agora Vocês ficaram até o final Pra Mano É agora rapaziada É agora rapaziada Tá com as horas do lado já Não sei não Mas vamos aqui Vinícius Não não Peraí Peraí Agora eu vou tentar Agora eu vou tentar aqui Ói Aqui eu não consigo Pular não Se liga Agora é a coisa boa Galera Compartilha Pra todo mundo Mano Compartilha O Darkas Vênis aqui O Darkas O que você tá controlando Não é o Vinícius Pô Eu não sei não Tá sim Pô não Mas Nós aqui É boa Mexi então Por que que não tá andando Ah tá Acende já Não Você é doido Hein Eu vou colocar no mapa todo Meu filho Eu vou só ver de longe Não vou nem ir pra se falar Antes aqui não Rapaziada Vai Não É doido É como é que vai subir Até aqui em cima Não tem condições não Acho Não tem um canto Do mesmo assim Rapaziada Compartilha Rapaziada Que vai ser agora Rapaziada Explodiu Rapaziada Outras coisas aqui Eu disse que era Difícil Mas não era impossível Mas eu acho que é impossível E é difícil É não Eu só não tenho paciência Pra jogar parkour Rapaziada É por isso que eu não jogo parkour No meu canal Eu não tenho paciência Pra jogar isso Tu é doido Não dá não Será que ele conseguiu Passar isso Conseguiu Feio um vídeo Joga Compartilha Rapaziada Que nós vai explodir Isso aqui Tudo Mano Nós é Ali babá Tu é doido Eu vou jantar Rapaziada É só subir Até aqui em cima Acabou Não Tem um mapa Todo ainda Será que eu já coloquei Os mil já Rapaziada Será que vai travar o PC Será Pois é Essa é só a primeira parte Parabéns aí Pra quem conseguiu Passar o mapa Que eu não consegui Não Pera aí Tá bom Ô planta Já era Nem explodiu O mundo A torre já era Mas tem muito Mas alguém Nem explodiu Direito Mas estava Meu filho Pegou fogo ali Moleque Vixe Vamos explodir Tudo Rapaziada Quebrou o mouse Quebrou mesmo Rapaziada Tá quebrando o mouse Acabou a parte de funcionar Dinamidade Clicando com força Quebrou o mouse Eu achando que ia travar Eu também Rapaziada Achei que ia travar Mano Olha o que sobrou Sobrou do que? Eita rapaziada Deixa o like Que nós vai explodir Tudo Rapaziada Não dá Depois Chegou a hora da explosão Morre hoje Um PC Morre nada Rapaziada Eita A live é agora O final da live É agora Rapaziada Olha isso aqui Olha isso daqui Isso aqui É só a primeira parte O Nexo 2 Vai começar agora É só a segunda parte É só a segunda parte É só a segunda parte Eu vou fazer Já tô com o dedo doendo, tentando colocar TNT. Vou botar também, pera aí. Não, tô jogando sol. Tô jogando sol, parece. Oi, fi. Eita, rapaziada. Queria dizer não, viu? Não queria dizer não, mas... Tchau, canalzinho do Nexo. Quer dizer, mapazinho do Nexo. Tá bom, fica aqui, cadê? Esse aqui foi a parte que mais me irritou, então agora tem mais TNT. Não achei não, é boa, não. Quando for pra expedi, eu vou lá, eu vou lá, eu tenho arco, é pequenininho que eu vou com a mão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos! Não vai ser granada, rapaziada. Eita, menino! Isso aqui vai dar uma explosão GG, viu? Depois você... Olha o que eu tô botando também. Tô botando aqui do lado também. Isso aí. O que eu quero é ver, rapaziada. Oxi! Hum... Tô acendeu! Tô acendeu! Tô acendeu! Tô beado! Foi, mano. Tava bom. Chuva! Lindo demais! Tchau, Ed. Destrói o mapa e o PC juntos. Tchau! Tchau! Tchau, cara! Vem! Esse bicho aqui do metal não explode não, rapaziada. Como que ficou? Ficou inteirinho, mano. É ferro, mano. Ó! O que for de ferro aqui ficou. Peraí que faltou uma coisinha aqui, peraí. Faltou uma parzinha aqui ainda. Ascende alguma bom aí. a parte mais preciosa vem isso aí o cantinho dos inscritos se liga o copo aí é o cantinho dos inscritos rapaziada o que é bom o que é bom o que é bom Cadê o isgueiro? Vai, Nilxin! Explosão nuclear. Eu quero achar aquela bombinha, mano. Esse aqui é a cena, né? É normal, normal. Aí é foda. Acenta também, acenta. Acenta. Essa aí. Claro. A arca é uma explosão. Tamo junto, Nexo. Consegui passar seu mapa. Aí não ficou bravo, não. O modo mapa, ô menino. Mano, que da hora, velho. Olha, Deus, tem um parzinho aqui, é. Do primeiro. Não é o que lá ficou ali, não. Deus, aqui ficou o primeiro que nós fizemos. A última, galera. Vai finalizar. Ah, não. Aqui é do metal, não corra, não. Metal no ranhão. É o metal no explode, não, galera. E é isso aí, rapaziada. Esse foi a livezinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Um grande abraço aqui do Max. E do Vinicius. E do Nilxin. Até a próxima live. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Obrigado a todo mundo que ficou aqui na live, galera. Um grande abraço aqui do Max. Um grande abraço aqui do Max. Um grande abraço do Vinicius. Um bom final de semana. Curtam o vídeozinho que vai sair sábado. O vídeozinho do Tiringa. E é isso aí, mano. Valeu. Vinicius, cadê o seu, Vinicius? Tô aqui. Começou o bicho de ferro? Aqui pra trás. Valeu, rapaziada. E... Falou. Falou, velhinha.